E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar... Upa, quase que eu caí. Vamos continuar nessa apresentação das bagunças que eu faço aqui no meu sítio, na Serra, no interior do Rio de Janeiro. Então, já tomei aqui aquele banho de rio gostoso, depois que eu apresentei a fachadinha pra vocês, porque aquela hora tava muito quente, né? Não dá calor, assim, eu não curto, tá? Então tomei aquele banhinho de rio gostoso e vou mostrar pra vocês o que tem dentro do meu galpão da bagunça. Aquele galpão de placa de magnésio pra vocês. Então vamos lá, vamos abrir eles e ver o que que eu faço lá dentro. Então, pra quem nunca viu um portão de steel frame, o que que é? A gente fez um painel, literalmente, botou a chapa de USB. Aí vocês viram, né? Essa chapa de USB, ela já tem uns três anos. E ela tá aqui, tá inteirinha, tá feia, tá almofada. Mas e a chapa de segundo uso, importante. Colocamos aqui, ó, dobradiça entre o painel de steel frame e a parede normal, ó. E ela abre. Uh, é um portão que abre, olha que maravilha. E aqui começa a minha bagunça. Tá, e vocês vão falar, Helena, quanto cacareco? Pra que que você guarda essas placas todas danificadas? Isso aqui é placa de gesso, tá? Grande maioria de desmontagem de obra, ou que cliente recusa, ou que os meus queridos montadores, quando estão de bom humor, né? Descarregam direitinho, não quebram. Montadores não fiquem chateados, mas eu fico bem chateada quando vocês danificam minhas placas. E essa aqui é a placa Dance Glass. Eu vou virar aqui a câmera e explicar pra você, né, como é que é essa placa. Dance Glass não, né? Essa daqui, eu acho que é Glass Rock, não sei. É placa de gesso com fibra de vidro. Então, gente, olha só, vamos mostrar. Essa daqui é a placa de gesso com fibra de vidro. O que que vocês conseguem ver aqui, ó? Isso aqui é um papel, tá certo? Só que isso não é papel cartão, igual o do gesso acartonado, tá certo? Ele é o quê? Ele é um papel de fibra de vidro. Aqui, ó, tá vendo? Ele é de fibra. E o que que acontece? A nossa placa, ela é de gesso mesmo, ó. Ela é de gesso aqui, ó. É uma placa de gesso mesmo. É qualquer gesso? Não. É um gesso especial, tá? Ele tem vários aditivos, componentes. Não sei quais são ainda. Não sei quais componentes são. Mas ele tem vários componentes especiais que fazem ser o quê? Um gesso que você pode usar na fachada. Ela é uma placa externa, apesar de ser de gesso, é uma placa externa. E tem essa fibra de vidro por fora. Helena, por que que você gosta dessa placa? Por que que eu gosto? Ela é leve. Ela é super resistente. Ok. Ela é de fácil, mas eu não usei. A gente pode cortar ela com estilete. A gente não precisa usar a serra pra poder cortar ela. O disco de serra, igual as outras placas e cimentícias. E o melhor de tudo, ela não trabalha quase nada termicamente. Ou seja, ela não dá aquele problema de trinca fácil. Porque hoje em dia você não tem um trabalho térmico tão alto quanto a placa cimentícia, USB, a própria placa de magnésio que a gente viu, quanto as outras, né? Ela quase não trabalha termicamente. Então você trabalha com ela sem juntas de dilatação. Ela trabalha juntinha, né? Então é uma placa que eu gosto muito. Existe uma verde, existe uma amarela, existe azul, existe laranja, existe roxa. Cada cor é um fabricante diferente, tá? Todas as placas, a princípio, são iguais. Todas elas são importadas. Até a da placa ela é importada. Qual é a vantagem? A da placa você pode comprar diretamente com a placa aqui no Brasil. Você não precisa fazer nenhum processo de importação. Outras marcas não. Você tem que comprar um container fechado que vem diretamente de lá de fora. Aí pode vir da China, pode vir dos Estados Unidos, pode vir do México. Ela é fabricada em vários países diferentes. Isso é bacana, tá? Quando você tem uma obra de draw, eu pelo menos, não jogo nada fora. Por pior que esteja o estado. Porque você consegue reutilizar. Pra você ter noção, esse gesso todo aqui eu usei pra fazer todo. O chapeamento da minha casa. Então eu vou mostrar depois pra vocês como é que ficou bacana o quarto. E a gente consegue reutilizar. Não é porque ele tá bicado. Não é porque ele tá quebradiço. Não é porque ele tá cortado ao meio e etc. Você vai jogar o material fora. O bacana da construção é esse. Você consegue reutilizar o material. Você não precisa jogar fora. Então essa história de, ah, consegue reciclar e etc. Cara, mais do que reciclar, guarda e usa. Você não joga o material fora. Então tem muito cliente, tá? Isso eu falo do coração. Que é chato. Você recebe uma placa assim. Ah, eu não quero isso na minha obra. Eu paguei. Cara, mas funciona tão bem quanto. Eu vou falar. Se você devolver, eu dou um jeito de usar em outro lugar. Pode ser aqui. Não no meu sítio, mas vai ser numa loja. Vai ser no meu lugar. Você que trabalha com drywall, steel frame. Aprende. Não joga nada fora. Nada. Junta. E você vai falar. Helena, mas eu guardo um monte de bagulho. Guarda. Guarda porque você usa. E eu vou mostrar pra vocês o mais legal. Porque eu não guardo sua placa. Eu guardo estrutura. Como vocês podem ver, o meu galpão, ele é de estrutura reutilizada. Aqui. Essa estrutura daqui foram estruturas que sobraram tanto da Olimpíada quanto da Copa. Então eu botei aqui os painéis estruturais direitinho. As treliças de cobertura. O pessoal tendo a montagem não botou alinhado, tá? Isso não está certo, gente. Por favor. Mas também, tadinho. Foi o meu menino daqui, né? Que fez. Ele tá aprendendo. Eu tô ensinando ele aos poucos a montar. E acho que essa aqui foi a primeira obra que fez. Foi a primeira obra que ele fez de steel frame. Mas como a térreo não tem tanto problema, tá? Então você vê. As treliças são já de segundo uso, tá certo? Aí, continuando. O que você mais tem aqui, Helena? Olha, tem lá de vidro velho. Lá de rocha velha. Caixa d'água. Colchão, quando a gente manda pião pra fora. Tapete velho. E esse gesso daqui. Vocês podem ver, lá fora tava super sol, super quente. Tanto que eu fui tomando de cachoeira. E aqui dentro tá fresquinho. Tá tranquilo de ficar. Então essa história de coisa... Ah, esquenta, é uma porcaria. Não é mito, gente. Eu gosto muito da trilha de fogo brilhamento. Ela só não é bonita. Mas ela é super prática. A durabilidade dela é muito boa. Tá certo? A resistência dela também. E é um material que é aquele bom, bonito... Não, bonito não é. Era pra ser... Ele é bom e barato. Apresentei minhas coisinhas pra você. A única coisa que tá faltando pro próximo vídeo que eu vou mostrar aqui. Esse tem que ter um vídeo exclusivo, né? É o meu galinheiro. Eu tenho um galinheiro de steel frame. Como eu falei, gente. Eu faço muita bagunça aqui. Tô mostrando essas coisas. Vou fazer vários vídeos. Mostrando várias outras coisas pra você. Que eu tive essa ideia. Que eu acho que vai ser bacana vocês verem as várias utilidades. O que que a Helena inventa. De novo. Helena inventa na casa dela. Não é na casa dos outros. Vocês aprendem isso. Cara, vocês tem que aprender isso. Não pode fazer besteira na obra dos outros. Beleza? Só faz o que você testou na sua casa. E que deu certo. Grandes beijos. Se você gostou da minha bagunça. Curte. Se inscreve. Comenta. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Vão me ajudar a crescer esse mundo do steel frame. Que é tão maravilhoso. Beleza? Grandes beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.